E hoje eu resolvi fazer um vídeo totalmente diferente do que eu tenho feito aqui. Eu resolvi gravar um pouquinho da minha rotina de dona de casa. Nos meus momentos assim, onde eu estou sem estudar ou sem trabalhar, eu estou aqui, gente, fazendo serviço de casa. E essas roupas estavam aí há três dias nesse varal, mas elas secaram, gente, porque aqui está uma chuva tão boa. Está chovendo aí na sua região? Por aqui, gente, já tem três dias que chove. Uma delícia. Eu estava esperando por isso. Só que eu estava só com esse varal, então eu já comecei a recolher ele porque eu tinha um cesto, na verdade uma gaveta de roupa todinha para poder lavar. O marido já estava sem roupa e perguntou para mim ontem, quando você vai lavar roupa? E eu respondi, só quando o tempo estiar. Hoje não está chovendo, mas está bem nublado por aqui, mas eu resolvi, mesmo assim, lavar todas as roupas que eu preciso lavar. A minha máquina é lava e seca, mas eu não gosto de colocar roupa para secar nela. Mas vou arriscar mesmo assim. Estou separando aí as roupas porque tinha roupa de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. E aí eu gosto de separar os jeans porque os jeans é mais pesado. Aprendi depois de um ano e meio, quase dois anos, como usar a minha máquina. Porque antes de dois anos eu detestava ela. Agora que eu aprendi a usar ela, eu simplesmente amo e recomendo para todo mundo. Porque ela é muito maravilhosa. Você só precisa aprender a usá-la. Porque enquanto você não aprende a usar, você passa muito nervoso. Mas agora as minhas roupas saem limpas, cheirosas e sem nenhuma mancha. Aqui em casa sou só eu e o marido, mas eu nunca vi como a gente suja a roupa. E aí, gente, eu tinha gravado como eu coloco o sabão e como eu coloco ela para pré-lavagem, né? Para poder limpar, mas eu não gravei. Achei que tinha gravado e não gravei. Aí ela só está pesando e calculando o peso da roupa para poder liberar a água. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente, euательно. Tchau. 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 E comida pronta, gente. Agora é a hora de almoçar, ó. A carninha ficou assim. É uma ponta de peito com bastante gordurinha. E eu fiz ela fritinha, gente. A ponta de peito, ela fica molinha também, tá? Não é só uma carne rígida. E essa que a gente comprou, tava bem... Tá, assim, bem molinha, tá? Assim, claro que ela não é um contra filé, né? Ela é um pouco mais rígida, mas tava até mole. Aí eu fiz aqui bacon fritinho com ovos cozidos. E agora é a hora de almoçar. Hora do jantar, minha gente. Eu vou comer o quê? Mesmo no almoço não, né? Porque no almoço eu comi ponta de peito. Agora eu tô comendo uma carninha moída. Com um pouquinho do restante do ovo com bacon que sobrou do almoço. Misturei aqui com a minha carne moída, gente. Que eu adoro comer ovinho assim, ó. Misturado com uma carninha moída. Então, agora, hora de jantar, minha segunda e última refeição do dia. E aí